Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que não é maquiagem, mas eu amo muito e é tecnologia. Mais especificamente, eu amo muito a Apple. E eu sou uma idiota porque eu falei que eu não ia comprar o iPhone X, mas aí uma amiga da minha mãe quis comprar meu iPhone 7 Plus e aí eu falei porra, vou ter que comprar o iPhone X, né? Eu vou negar a venda? Não! A questão é a seguinte, eu tinha um iPhone 7 Plus e ele tá maravilhoso. Ele não tem risco, ele não tá dando pau, a bateria dele tá ótima, tá tudo perfeito com ele. Só que aí lançaram essa desgraça de iPhone X e eu fiquei encólicas pra conhecer. A questão é, não tem tantas diferenças assim, eu vou conversar com vocês hoje sobre as diferenças entre eles. Só que ele é uma gracinha, gente! Olha essa coisa mais maravilhosa, olha que coisa chique! Mas o meu iPhone 7 Plus também é a coisa mais linda desse universo. Gente, eu amava, eu amo muito esse celular, tipo, ele é rosa, ele é lindo, sabe? Ele é chique! Enfim, eu gosto muito deles dois, olha, os dois são muito lindos, só que eles têm plus e contras. Plus e contras? Contras? Não. Pros e contras. Eles têm pros e contras e eu vou mostrar pra vocês hoje. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês a diferença de tamanho. O iPhone 7 tem opções de tamanho, tem o 7 comum e o 7 Plus. Já o iPhone X, que é o iPhone X, não tem opções de tamanho, ele só tem essa opção aqui e eles... Olha a diferença aqui de tamanho. Ó, de altura vocês já conseguem perceber que o iPhone 7 Plus é mais alto que o iPhone X. De largura ele também é maior, ó. Tá vendo aqui a bordinha do iPhone 7 Plus? Então, o iPhone X é o tamanho do iPhone pequeno, do iPhone normal. E o iPhone 7 Plus é o tamanho do iPhone Plus. Eu amo celular grande, amo. Só que não é prático pra pôr no bolso. Só que mulher tem bolsa, a gente coloca na bolsa e já era. Tem lugares que eu preciso andar com ele no bolso e aí isso me incomodava um pouquinho. Ter um celular menor tá me fazendo bem feliz, por quê? Porque ele cabe em tudo e eu nem sinto que ele tá, tipo, nos meus bolsos e tal. A tela dele, tá vendo que vai até o limite? Ó, ele vai até o limite do celular. Já do iPhone Plus, não. Ele tem toda essa parte em cima e embaixo e a borda aqui também não é... não vai até tanto limite. Sendo assim, a tela do iPhone... do iPhone X é do tamanho da tela do iPhone 7 Plus. Ou seja, é um celular pequeno com uma tela grande. É tipo o melhor dos mundos. Tecnicamente falando, a tela do iPhone X tem 5.8 polegadas. E a tela do iPhone 7 Plus tem 5.5. Então a tela do iPhone X é maior do que o iPhone Plus e ele é menor. Daí mais legal. Outra diferença muito notável é... Cadê o botão? Cadê o botão? Eu demorei tanto pra acostumar, tanto, né? Tipo, tem poucos dias que eu comprei. Mas os primeiros dias eu ia com tudo, o dedo na tela e aí eu lembrava. Não tem botão, é o rosto. A questão é... Esse aqui a gente consegue desbloquear com ele deitado, ele... De qualquer jeito. Só que esse aqui, você vira ele pra você e ele já desbloqueia. Olha só, já desbloqueou. Acho mágico, acho incrível. Ele desbloquear só de virar pro meu rosto. Já esse aqui, não faz isso, né? Não é tão legal. Você toca e ele abre. As duas coisas são interessantes, são super tecnológicas, super, né, avançadas. Mas... Se desbloqueia com o rosto, cara. Isso é muito legal. Só que às vezes ele simplesmente não quer me reconhecer. Não sei qual é. A Apple diz que ele te reconhece no escuro, com maquiagem, sem maquiagem, de cabelo colorido, de cabelo branco, preto, ruivo. Sei lá, de maquiagem de festa, se você tiver com maquiagem artística, pintando o rosto inteiro. Ele vai te reconhecer pelos pontos do seu rosto, pela sua retina, por essas coisas. Ok. Você tem que estar de olho aberto pra desbloquear. Isso é bem interessante que esse iPhone desbloqueia com o rosto. E por ele ler o seu rosto, tem duas novas funcionalidades que eu acho bem legal. Primeiro, antes só tinha a função retrato na câmera... Ah, eu mostrando a bagunça do meu quarto, né? Na câmera... Na câmera de trás. Agora a câmera frontal também tem a função retrato. E fica bem bonito. Tipo, não tá uma coisa muito beta, sabe? Tem uma profundidade bem bonita. Sendo assim, as fotos ficam mais bonitas. Quando você faz FaceTime com as pessoas, a sua cara fica mais bonita também. Ou mostra mais os defeitos, né? Então, assim, ó... Prós e contra. Pode ser bom ou pode ser ruim. Aí, a outra coisa que eu achei genial quando eu vi, quando eu tava pesquisando sobre esse iPhone, é o tal do Alimoji. Eu comprei e comecei a mandar loucamente pro meu namorado. Olha só. Oi, amor. Tudo bem? Olha o que eu comprei. E olha o que eu consigo fazer. Olha que bonitinho. Oi, amor. Tudo bem? Olha o que eu comprei. E olha o que eu consigo fazer. Aí, eu também fiz do Alim, mandando beijo. Olha que esquisitinho. Que coisa fofa. Piscando. Só eu. E o cocôzinho... Não, o macaquinho também. Olha o beijinho. É muito fofo. Ai, eu achei a coisa mais fofinha do mundo. Claro, né? Não é um negócio que, nossa, vai te convencer a comprar esse iPhone só porque ele tem Animoji. Tipo, você falando na cara do anime, do Emoji. Não é, tipo, nossa, vou gastar mil dólares por isso. Mas eu achei interessante, achei fofinho e... É um plus, não é que me fez comprar ele por isso. Outra coisa a se falar aqui sobre o iPhone 7, que não é uma coisa tão legal, mas eu já acostumei. É que ele só tem duas cores, branco e preto. Você quer ter uma coisinha rosa, dourada, diferentona? Não tem. É só branco e preto. E aqui na frente é sempre preto, porque aí quando tá desbloqueado, ele fica parecendo que ele não tem fim, né? Ele é, tipo, uma tela toda preta, sem botão, sem nada. Bem legal. Mas o iPhone 7 Plus, que é lindo, metalizado, rico, tem rose gold, dourado, preto, branco... Branco não, né? Prata. E tem aquele preto espelhado, sabe? Que também é bem bonito. Então, enquanto esse aqui tem cinco opções de cores, o iPhone X tem duas. Mas se você é o tipo de pessoa que gostou ou gostaria de ter um iPhone rosa ou dourado, eu recomendo que você compre o branco, porque aí você põe uma capinha nele e fica muito lindo. O preto fica super discreto. Então, se você já gostava de uma coisinha meu, cheguei assim, você vai gostar do branco. Tem duas opções de capacidade. Enquanto esse aqui tem 32, 64, tem outras opções de capacidade. Esse aqui só tem 64 e 200 e... sei lá quanto, 200 e muito. Eu não compraria um celular de 200 e pouco espaço de memória. Muita gente no vídeo que eu fiz lá no canal antigo me pergunta se o espaço que tem nesse aqui, que é 32GB, se foi suficiente pra mim. Gente, sabe qual foi a primeira vez que eu lotei esse iPhone? Uma semana antes, da amiga da minha mãe diz aqui que queria comprar um iPhone. Tipo, eu passei mais de um ano com esse celular e ele nunca lotou. Então, eu não acho que 32GB seja pouco. Sendo assim, 64GB pra mim é tipo... não tem fim. É como se fosse infinito. 64GB pra mim é infinito. Então, isso aqui vai... eu nunca vou lotar esse celular. Nunca. Eu quase nunca lotei esse, então esse aqui não vai lotar. Os dois iPhones são resistentes a água, poeira e mais alguma coisinha ali. E esse resistentes é porque ele não é a prova de... Eu acho que não é recomendado que você enfie o seu celular dentro da água. Tipo, pule na piscina com ele te filmando, essas coisas. É pra acidentes. Então, se respingar a água não vai fazer mal. Se cair na privada você consegue tirar e acabou, ele não vai ter morrido. Mas eu acho que ele tem limite de profundidade e tudo mais. Você pode pesquisar sobre isso se for uma coisa que te preocupa. Com certeza o site da Apple tem explicando o que é essa resistência à água, poeira e afins. Então, não pense que ele é a prova de... ele é resistente. Isso aqui, claro. Você pode comprar capinha que seja a prova d'água e entrar com ele na água. Se é isso que você quer fazer com o seu celular. Esse celular é um pouquinho, pouquinho, quase nada mais grosso que o 7 Plus. Eu tive a impressão, só que eu não tinha certeza. E eu só fui ter certeza quando eu fui pesquisar aqui no site da Apple pra falar especificações mais específicas pra vocês. Ele é um pouco mais grosso e um pouco mais leve. O iPhone 7 Plus tem 188 gramas, enquanto esse aqui tem 174. Ou seja, é um pouquinho só mais leve. E esse aqui tem 7.3 milímetros e esse tem 7.7 milímetros. Quase diferença nenhuma. Em termos de peso e tamanho... e... e grossura, eles são praticamente a mesma coisa. O que mais dá diferença é o tamanho mesmo. Que esse aqui é um grandão e esse aqui é um de tamanho normal. Eu acho que essas são as coisas que mais vale a pena pra mim e pra vocês aí, pra gente conversar sobre. Na caixinha. Vocês sabem, as caixinhas do iPhone são sempre a mesma coisa. Eu perdi a minha do 7 Plus, não tenho ideia de onde eu enfiei. Mas é sempre a mesma coisa. Ela abre daquele jeitinho... ai meu Deus. Aí vem isso aqui, que é tipo um manual de instruções. Vem o cabo, vem a tomadinha, vem o fone de ouvido. E é isso aí. É sempre a mesma coisa. Não é o fone de ouvido... é... sem fio. É o fone de ouvido com fio mesmo. Se você quer o sem fio, vai ter que comprar. E ele é carinho. Pra mim não faz diferença, mas eu fico meio... eu fico um pouco tentada. Esse celular aqui carrega... wireless, carrega sem fio. Mas você tem que comprar também aquele suporte pra carregar as coisas sem fio. O que eu acho desnecessário pra caramba. Porque ele precisa ficar ali, e aí se você quer usar ele, você vai ter que tirar e ele vai parar de carregar. Não faz sentido pra mim. Não compraria. Mas ele tem essa possibilidade. Você pode carregar sem fio. Esse celular aqui não. Esse você não carrega sem fio. Porém o 8 você consegue carregar sem fio. Então, 7 não carrega sem fio. 8 e 10 carregam sem fio. As funcionalidades de vídeo continuam praticamente as mesmas. A foto tá um pouco melhor, assim, até da câmera de trás. Tira uma foto melhor, ele tem ali um estabilizador melhor. Essas coisas. Não é nada muito diferente. Não é nada que, nossa, tenha uma diferença incrível. Mas é um celular mais legal sim. Ele tem alguns prós maiores. Mas nada que seja, assim, absurdo a ponto de serem... A ponto de serem celulares completamente diferentes. Sobre preço, eu esqueci de pesquisar pra falar pra vocês. Mas esse aqui é 999 dólares. E esse aqui eu não sei, eu acho que é 699. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Depois me conta aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês comprariam um iPhone X? Vocês trocariam o iPhone 7 Plus por um iPhone X? E vocês trocariam o seu Android? De seu... qualquer outro tipo de celular por um iPhone? Todo mundo que troca de Android pra iPhone fala, e eu concordo, que uma vez que você tem iPhone, é muito difícil você se acostumar de novo com o Android. Porque o design da Apple é muito, assim, é minimalista, é fácil de usar, sabe? Os aplicativos são muito práticos, é tudo muito fácil de usar. Então, eu amo muito as coisas da Apple. E eu trocaria tudo que eu tenho por coisa da Apple. Tipo, eu já troquei meu computador, eu trocaria TV, eu trocaria tudo. Mas, né, é um pouco caro, um pouco fora de cogitação, assim, gastar tanto, né? E se você já tem um iPhone X, me conta aqui nos comentários o que você acha dele, o que você acha do desempenho, se você se acostumou com o botão. Agora eu já tô super acostumada, às vezes eu preciso deixar ele deitado e desbloquear, e aí é um saco ter que digitar a senha. Mas ainda assim, nossa, não muda a minha vida, não estraga o meu dia, né? Tá tudo bem, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, e compartilhar o vídeo com seus amigos que estão pensando em comprar o iPhone X ou o iPhone 7 Plus, estão em dúvida em ter que trocar de Android pra iPhone, essas coisas. Me conta aqui nos comentários também se vocês querem que eu mostre todos os meus aplicativos, que agora eu tenho 64 GB de espaço pra ter aplicativo. até, olha, então não tem limite. Só aplicativo de foto já deve ter uns 10, 12. Então, se vocês quiserem aí ver meus aplicativos, me conta aqui nos comentários, e eu faço um vídeo mostrando eles, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus